E aí pessoal, muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia pra vocês aí. Hoje é dia quanto Claudinho? Hoje é 29, hein? 29 de sete de 2017, tamo aqui na Inglaterra e eu aqui encontrei... Olha pra isso! Parece o Galando, a novela das oito, Claudinho. Ele que trabalha naquele... Ele que trabalha naquele cara preto ali, é irmão gêmeo do meu outro cara preto que tá lá, lá. Tem um outro Inveco do lado e a minha Mercedes do outro. Também cheguei aqui ontem, não aqui onde eu tô agora, mas em outro parque que o meu horário acabou lá. E hoje de manhã eu vim pra cá. Vim pra cá, já fico aqui perto do cliente, é cinco minutos, é só atravessar a avenida. E o Claudinho tá aqui me animando a fazer aqui uma caminhada aqui, falando, vamos embora que eu tomo um sedentário, engordei uns quilinhos aí. E não precisamos fazer o exercício, não Claudinho? Não é nada. O Claudinho que tem em casa uma academia montada no caminhão dele ali, ó. É isso aí, Claudinho, vamos lá. Vamos fazer uma caminhada aqui, já vou mostrando pra vocês aí um pouquinho da terra da canhota aqui. Beleza? Olha ali, tem um supermercado ali, fui comprar um pedaço de pizza ali hoje, a bomba de gasolina, um lava jato, e lá se o Lula não tá ali escondido. É isso aí, eu vou mostrando aí aos poucos pra vocês, tá beleza, galera? Nós estamos aqui andando aqui, mas fazendo a caminhada, mas de repente começou a chover, aquela chuva móia bobo. Sabe qual é a chuva móia bobo, né, Claudinho? Sei, sei. Aquela que você acha que não móia, mas quando você assusta, você tá todo enchargado. Então, já tem pra aí uns 15, 20 minutos que nós estamos andando. Olha lá, eu vou voltar lá pro caminhão, porque daqui a pouco a gente tá todo molhado, ficar doente de bobeira é ruim, né? Aí, eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês aqui. Olha aí, carrinho velho aí, ó. Vou pra restaurar, né? Olha aí, casa velha feia, e aí? Lê, agência da Ford. Tudo cinzento. Ficar cinzento aqui também é normal, né, quem quiser capinar. Aí, tá precisando de gente pra capinar aqui. Se ela me der 100 libras, eu capino isso pra ela. 100 libras. 100 libras e 400 e tantos reais. Ah, maluco! Olha aí, pessoal. As mercedonas aí, ó. Ó, o carrinho que eu tô querendo comprar. Aí, tô estudando. Tô estudando comprar. Vou ver se eles aceitam ali o cartão. Trouxe o cartão. Vê se eles aceitam ali. 44.950 libras, ó. Olha aí que espetáculo. Tá pegando aqui a direção do lado de lá, né? Bonito, hein? Olha os Smart. Olha, tem um Smart ali mais caro que a Mercedes. Tem um Smart ali de 12.450 libras, mais caro que essa Mercedes aqui, que é 10 mil. Já pensou? Só maquinar um top. Essa vermelhinha aqui, top. É. Bom, bom, bom. Bom, bom. Beautiful, beautiful. Olha aí, eu pedi pra dar uma acelerada, pessoal. Olha aí. AMG, S63S, motor V8, motor V8, biturbo, melhor do que a minha Mercedes. 640 cavalos. É quase que um carro de Fórmula 1. Entendeu? Muito bonito, muito bonito, pessoal. Ok, obrigado, meu amigo. 640 cavalos. Falei com ele que é quase que um carro de Fórmula 1. Muito linda, muito linda, muito linda. E aí, jogaço linda. Espetáculo. Espetáculo. Fantástico. Muito bonito, pessoal. Imagina o preço. A frente da Nervosa. Linda, linda, linda. Colocou minha cara preta no bolso. É isso aí, galera. Mostrando aí as maquinonas aí da Mercedes. 18.140 libras. Aquele lá nem preço tem, mas deve ser mais de 50 mil libras. Gente, é isso aí. É muito carro bonito ter nessa Inglaterra aqui, gente. Eu vou ali buscar. Eu tô com... Eu tô com o meu cartão aqui. Eu vou ali buscar o outro cartão, passar os dois, pra ver se dá pra eu dar uma voltinha nela. Eu tô... Em Portugal, eu tô a pé, rapaz. Começou agora que parou de chover um pouquinho. Vou apertar aqui o botão. Botãozinho. Atravessar, cadê eu? Carrega aí, carrega aí. Tá vendo? Tá tudo fechado. Já tá fechado, olha lá. Tá fechado. Vi ter um bonequinho verde aqui, pra gente ver ali de frente, né? A gente tá acostumado a ver de frente, não é de lado. É isso aí, pessoal. Vamos voltar pro caminhão. Igual burro, só ver pra frente. É, igual burro, só ver pra frente. É burro ou cavalo? É burro. É burro? É burro, burro. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Voltar pro caminhão. Vê se eu tomo um banhozinho. Ver um filme. Ver um filme. Fazer a janta. É isso aí. Vamos que vamos. Essa câmera aqui. É isso aí, pessoal. Cheguei agora aí, agora há pouco. Da caminhada aí. Da caminhada. Eu, mais um colega ali, o Clauzinho. Já tomei um banho. Já fiz a janta. Fiz aí uma sopinha de bacalhau com batata. Ficou um espetáculo. Depois eu ponho a receita pra vocês aí. E gostaram lá do motor daquela Mercedes? O ronco daquela Mercedes? O ronco daquela Mercedes é mais bonito do que a da minha cara preta, viu? Sinceramente. 640 cavalos aquele carro. V8 biturbo. Bonito demais. Sem palavras. Mas voltando aqui. Vou responder a pergunta aqui do Luiz Pires. Olha aí, pessoal. Minhas anotações aí de quem tá comentando. Agora aproveitar que tem poucos inscritos aí. Vou anotar o nome de todo mundo que tá comentando. E mandar aquele abraço forte semana que vem, beleza? Mas não se esqueçam de se colocar aí o nome da cidade, do país, tá bom? Do estado que vocês estão falando lá do Brasil, beleza? Voltando aqui, vou responder a pergunta aqui do Luiz Pires. Luiz Pires. Aqui eu tenho aqui o Modecon. Esse GPS aqui. Ele não é nenhum TomTom da vida aí. O TomTom 7.000, 8.000. E nem o Garmin. Que o Garmin também diz que é muito bom. Mas esse aqui é mediano. Por exemplo, o valor de preço, por exemplo. Esse custou 180 euros. E esses aí, topo de gama aí, da Garmin, da TomTom, custa aí 350, 400, até mais, né? Então, esse aqui tá me atendendo bem. Tem alguns pontos aí, pontuais, negra. Eu tenho que ficar meio esperto. Mas me atende. Me atende bem. Modecon SX 7.0. E tem esse aqui da empresa, que é um tablet. Ele é um tablet. Mas só que ele é GPS também. O gráfico desse aqui é melhor do que aquele de lá. Mas aquele de lá, o meu é mais confiável que esse. Mas esse que eu uso mais é pra receber, enviar mensagem pra empresa. Que eles passam aqui, quando eles não mandam mensagem pelo celular. Eles enviam aqui pelo tablet. A ordem de serviço, a data, a hora, a entrega, entendeu? E fotografia. Tiro fotografias também pra mandar lá pra empresa. Agora você não quer funcionar não, filha? Olha, travou, tá vendo? E travou aqui. Sair. Olha, eu não quero ir lá, eu não quero ir lá na fotografia. Deixa eu ver aqui, mensagem. É porque eu que tô fazendo errado. Tá vendo aqui a fotografia que eu tiro do caminhão, mando pra eles. Na hora que a gente sela o caminhão todo, antes de entrar na Inglaterra, no Eurotúnel. A gente tem que selar o caminhão, passar o cabo tiro, selo e pouco adiado. E tirar a fotografia e enviar lá pra empresa. E o telefone que eu uso é o Motorola. O Motorola da segunda geração, o Moto G2, que eu comprei ainda no Brasil. O telemóvel que eu comprei já vai pra três anos. E o suporte que eu uso é um suporte de última geração, tá, pessoal? De última geração. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora eu coloquei aqui esse tapa-sol aqui. Tá vendo aqui? Esse suporte é o suporte de última geração que eu uso. Eu coloco aqui o telefone aqui, encaixado aqui, entre a janela e a ventosa aqui. E coloco esse bloco de papel aqui pra segurar o telefone. Beleza? E esse aqui é o aparelho que cobra as portagens, como é que chama no Brasil? Portagem em Portugal. Hospedagem na Bélgica. Trinta minutos antes de a gente entrar na Bélgica, a gente liga ele. E ele cobra as portagens na Bélgica. Aí eu coloco ali, coloco ali, encaixado aqui, ó. Onde é que tá a minha mão aqui. Coloco o bloquinho ali. E ali ele fica fixo. Fica uma beleza. De última geração. É lá, é fabricado pela Tabajara. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Eu tô aqui no computador aqui. Vendo aqui os vídeos. Fazendo algumas coisinhas aqui. Não consigo, de jeito nenhum, passar os vídeos para o computador. Pra fazer uma edição melhor. Não consigo, não sei o que que se passa. Esse computador também é muito velho. Pra meu companheiro de guerra aí. Já tem nove anos que eu tenho esse computador. Vocês podem ver aqui, falta tecla. Já tá até meio amarelado. Esse aqui era branquinho. Já tá tudo amarelado. Tá aqui o aparelhinho aqui pra aumentar a força aí do sinal da internet. Beleza, pessoal? É isso aí. Deixa eu mostrar um pouquinho do painel do cara preto aqui outra vez. O pessoal gosta de ver. Aí os comandos aí do computador de bordo, do rádio. Tá aqui o retarder. Vocês podem ver que não tem manete de freio da carreta. Não tem isso aqui. Esse caminhão mais moderno, né? E é isso aí. Os controles aqui pra velocidade, aqui pro modo automático, modo manual e por aí vai. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, continuem comentando, continuem acelerando o dedo no like. Compartilhem. E até o próximo vídeo, beleza, pessoal? Vá, fiquem com Deus, fiquem na paz. Bom fim de semana pra vocês. Vá, fiquem com Deus.